Brooklyn 1985 Quando eu era moleque, adorava ouvir música. Eu adorava show, adorava rock e até uma pouca volta e meia. Mas meu ritmo preferido era o hip-hop. Os rappers são as grandes estrelas hoje em dia, mas na época eram os DJs. Diga o ei! Diga o o! Agora gritando! Temos um mandato de prisão para Hilton Reed, conhecido como DJ Healy Hill. A primeira regra da bandidagem é, se os tiras estão atrás de você, não fique debaixo de uma faixa com teu nome. Ô, ô, por que vocês estão me prendendo, cara? Eu pago as minhas contas como todo mundo. Tô sabendo, tô comovido. Não, eu não tive nada a ver com aquele Alpine e o carro dele. Ai, toma conta dos meus dígitos. Falou. Troca! Ó lá. Valeu! Vai lá, carinha! Vai, 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 vai! Vai lá, carinha! Vai, vai, carinha! Diga o ei! Ei! Diga o o! Ó! Ó! Agora gritando! Uh! Pela primeira vez na minha vida, eu ia ser um DJ. Eu senti que nada podia me impedir, a não ser que eu botasse uma faixa na minha cabeça. A não ser que eu botasse uma faixa na minha cabeça. Jogue um outro ar, se agitem pra valer, se adoram o DJ Chris e Chris, é todo mundo gritando, é! É! Oi! Estamos procurando o DJ Chris e Chris. Algumas coisas não foram feitas pra dar certo. Eu pensei que queria ser um DJ, mas a situação fugiu do controle. Eu morri em mais de 200 dólares pra não ser um DJ. Mas pelo menos a minha mãe nunca ia descobrir que eu arranhei o disco dela. Ei, vem! 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 Ei, vem!